Mais uma vez a Conferência Nacional dos Bancários discutiu o tema da igualdade de oportunidades. Pesquisas do DIES e pesquisas nacionais comprovam que nós temos diferenças, desigualdades na categoria bancária. Por exemplo, as mulheres têm um salário menor que dos homens, as mulheres estão nos cargos de menores salários, os negros têm pouco acesso ao trabalho bancário, nós precisamos também dar mais oportunidades para as pessoas com deficiência. Elas às vezes entram no banco, mas não têm a mesma oportunidade na ascensão profissional. Nós precisamos tratar com igualdade também os casais homoafetivos, as pessoas que têm orientação sexual diferente. E, portanto, o tema da igualdade de oportunidades é um tema que perpassa todas as reivindicações. A gente precisa discutir a carreira dos bancários e na discussão de carreira tem que ter igualdade para todo mundo.